Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, vocês lembram que eu mostrei pra vocês o meu fogão chegando e eu prometi pra vocês que eu iria mostrar também o meu fogão industrial quando tivesse montado e é isso que eu vou fazer agora, viu pessoal? Ah, vocês devem estar se perguntando, ah Pedrinha, mas por que você não comprou um fogão moderno? Pessoal, eu comprei o fogão industrial primeiro, que é mais barato do que o fogão moderno, o dinheiro não deu pra comprar o fogão moderno e outra coisa, eu dei preferência pelo fogão industrial, por quê? Porque a minha família é grande e chega final de semana e vem todos pra cá, já que eu moro no interior, já falei isso pra vocês uma vez, né? Por isso foi a minha decisão de eu comprar mais uma vez o fogão industrial, mesmo porque as minhas cunhadas, quando chegue aqui, as minhas irmãs, elas vão pra cozinha, né? E elas gostam, elas adoram cozinhar no fogão industrial. Não é muito prático porque o que eu comprei não é automático, mas a gente usa o fósforo, gente. A gente não tem dificuldade com isso, não. Tá bom, pessoal? E eu vou mostrar pra vocês agora, tem como vocês visualizarem? Olha, olha, pessoal, ó, montadinho. O outro não tinha forno, só que esse tem forno, gente. Eu já até inaugurei o forno, pessoal, ó, sem pão hoje. Esse já foi o pão assado no forno industrial. Muito bom, viu, pessoal? E hoje eu vou fazer um pernil assado na panela, não no forno, viu, gente? Na panela. Também, ó, pessoal, já tá temperado com o tempero da sua preferência, mas também eu já tenho no canal, mostrando pra vocês como eu tempero o meu pernil. Agora, eu vou colocar na panela de pressão, vou colocar um pouquinho de óleo. Agora, eu vou colocar o pernil, vou esperar ferver um pouquinho, pessoal, sem colocar pressão. Depois eu coloco dois copos de água e espero ferver por 15 minutos. Aí eu tiro a pressão e deixo o resto da água secar automaticamente. Quando seca, já começa a assar e fica aquele assado delicioso. Mas, ah, já tem uma receitinha de como eu tempero o pernil, já tem uma receita no canal. Eu só passei pra mostrar pra vocês como vai ser o nosso almocinho de hoje, o meu pernil que eu fiz. Mas é a mesma receita que eu já tenho no canal, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, pessoal, quero aproveitar também e pedir pra vocês, ó, aperte o sininho lá pra receber as notificações. Deixem like, pessoal, compartilhem com os amigos e olha nosso pernil como ficou, gente. Vai ser o meu almocinho, inauguração do fogão também. Ó, pessoal, olha, pessoal, vocês estão visualizando? E foi assim que ficou o nosso pernil assado na panela, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. E até a próxima receita.